Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, meus queridos? Olha, eu tô voltando aqui pra mostrar pra vocês aquele aparelhozinho, aquele suporte que eu comprei pra limpar a casa, né? Que eu já teve uma menina aí que me fez algumas perguntas e eu até devo mesmo essa explicação, né? Porque no dia que eu comprei, quando eu comprei ele, que eu a mostrei, eu não falei todos os dados. Então, o aparelhozinho é esse aqui. Ô coisinha, é uma bênção. Ó aqui, ó. Ele tem esse suportezinho dele aqui, dele aqui, esse suportezinho. Uma tampa. A tampinha. Aqui, a água, a gente põe a água aqui dentro. Essa água que a gente põe aqui dentro, vou até pular agora. Ó, tá aqui a água, você põe ela aqui dentro, ó. Mas é pelo buraco. Pode pôr pelo buraco aqui, pode pôr por aqui. Eu gosto de pôr por aqui, porque muito mundo tá assim. Dita, mas pode ser por aqui. Então, isso aqui você encaixa. Encaixa, eu vou dar todos os dados dele hoje. Encaixa aqui. Aquele tá encaixadinho. A água já tá aqui dentro. Essa água aqui, você só põe uma vez. Quando você começar a limpar, a água cai aqui, ó. A água suja caiu ao redor. Essa água aqui, você levanta a tampa, tá do mesmo jeitinho que você botou, ó. Do mesmo jeitinho, ó. Ó. Isso. Limpinha. Gente, é muito importante. Eu gostei de mais desse aparelho. Ó. A gente já tem o quê? Mais de seis meses que a gente comprou esse aparelho. Ó. Esse, ó. Isso aqui dele, ó. Os dentes. Isso aqui é onde a gente encaixa o pano. Esse pano aqui foi o primeiro que a gente comprou. O que veio com ele. O primeiro que veio com ele, né? É porque a gente encaixa ele aqui, ó. Ó. Encaixa. Eu vou mostrar todos os dados aí pra vocês. Pra não ficar em dúvida, né? Porque daquela vez eu acredito que ficou dúvida mesmo. Aí, ó. Encaixa aqui. Fica tudo o quê? Mas esse aqui, ele já tá... Já é velhinho, mas você vê. Bom... É bom pra limpar, ó. É uma beleza, ó. Pra limpar. Ó. Você vê, ó. Tá desencardidinho. Ele não tá muito encardido. Só que como ele vai desgastando, né? Vai ficando velhinho, vai desgastando. Eu preferi pegar o novo pra me amostrar. Já caiu no chão. Não tem problema, não. É assim mesmo aqui, ó. Porque ele vem acompanhado com dois. Ele vem com o primeiro. Ele vem com o que já vem aqui no suportezinho. Inclusive, foi aquele. E quando a gente abre a caixa... Quando a gente abre a caixa, ele... Ó. Tem mais um. Nossa. Esse suporte, gente, é tudo o quê? É uma coisa muito boa. Você passa pano tranquila. Deixa eu tirar aqui. E encaixar direitinho. Bem direitinho. Bem encaixadinho. Pronto. Isso. Que é pra zeradinha aqui ficar tudo arrumadinho. Ele vai ficar bem... Ainda não tá bem. Porque ele tem que ficar bem aqui. Isso. Isso. A gente passa a mão aqui. Nossa. Vai dar apoio já. Fiz. Então, vamos lá no serviço, né? A gente pode pôr produto. No meu caso, agora eu vou mostrar só pra vocês. Eu não puse produto, mas pode. Nessa água aqui, pode pôr um produto. Só que no meu caso, quando eu ponho produto, eu derramo a água. Porque eu gosto de limpar e só com água limpa. Aí, você põe o produto. Aí, pode jogar fora e botar o outro. Só que se a casa... Se a cerâmica é bem limpinha, a cerâmica nova. A minha aqui já tá desgasta. Eu tenho que trocar minha cerâmica, que não tá muito bonita, né? Aí, você pode pôr ela limpinha mesmo. Que aí, você não tira mais essa água daqui. Porque a água vai cair do lado. Quando eu vou fazer a limpeza... E vou um pouco aqui, vou mostrar pra vocês como é que a água tá. Tá bom, meus queridos? Que ele tem que abrir aqui, ó. Tá? Vocês tem que abrir aqui. Só fecha quando... Eu vou mostrar. E aqui, você tem que abrir, ó. Então, essa empurradinha aqui, ó. Ó. Até enxergar. Vamos molhar o pano. Isso. Já molhou o pano. Olha o que vocês vão fazer, ó. Eu vou dar o passo a passo pra vocês. Pronto. E aqui tá nosso aparelho. Pra limpar tudo que vocês querem. Olha a minha casa. Ela tem a cerâmica na parede aqui na sala. Olha como é que fica. Como é bom demais. Até no banheiro, ó. Nossa, gente. É muito bom. Não estranha esse meus pezinhos, não. Que nem é muito bonito que eu peguei, não. Não tem problema. Aí, ó. Eu vou trazendo pra cá, ó. Em todo cantinho aqui. E vocês passam ele, gente. Olha, eu quis mostrar pra vocês hoje, porque eu me vi a obrigação. Como você tem o cerâmica, essa minha tá até precisando de dar uma limpadinha. Na casa eu não limpei, né? Tá bem sujinha. Aí você tem o cerâmica na parede, faz que nem eu aqui, ó. Esse aqui eu não limpei a minha, que eu limpo também. Fica bem limpinho. Eu não limpei, ó. Aí, ó. Faz isso aqui, ó. Gente, e ele tira toda a sujeira. Toda a sujeira, ó. Você vê como eu ainda limpei na casa. Por isso que eu vim mostrar pra vocês que ainda vou limpar. Pois é, ó. Olha o que ele tira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Olha o que ele tira, ó. Porque tá suja a minha casa. Porque tá a poeira tremendo aqui em Porto Velho. A poeira não tá brincando, não. Pois é, olha a situação. Esse aqui eu limpo duas vezes por dia. Agora eu vou torná-lo, ó. Vamos aqui, vou mostrar passo a passo. Torna, ó. Isso. Aqui já molhou de novo, ó. Isso. Então, a gente é muito bom. É muito bom. Não se arrepende. Mostra aí, mostra. Mostra aí. Ó, vocês viram como já saiu a metade da sujeira, ó. Porque já ficou lá na água, ó. Olha aí, já ficou aqui na água, ó. Aí aqui, ó, você começa a passar tudo de novo. Mostra o piso que fica molhadinho. Pera, mostra aqui o piso. Como o piso fica molhadinho, ó. Quando eu passo com produtos, isso aqui fica limpinha, gente. Fica muito bacana o piso, ó. Pra quem tem um piso mesmo, bem mesmo que a cerâmica, aquela cerâmica boa, aquela cerâmica mesmo. Bem mesmo a cerâmica. Porque a minha aqui é uma cerâmicazinha que ela não é muito, é meia frágil. Ela não é só a cerâmica mesmo de primeira. Mas mesmo assim, quando eu limpo com o produto, fica tudo limpinho. Porque ele tira mesmo. Eu não tô passando nela toda, porque eu já vou mesmo limpar. Mas eu tô só mostrando pra vocês o que ela, o que ele faz. Ó. Pronto. E é isso aí, meus queridos. Ó, eu acho que não tem mais dúvida, né? Porque eu mostrei tudo direitinho pra vocês. Aí aqui, ó, ele tá aqui, ó, tá sujinho. Tem lá um tanque. Botou um pouquinho de água sanitária, ó. Ó, você vê que ele cola mesmo, ó. Ele cola, cola, cola. Aí você bota um pouquinho de água sanitária lá. Joga ali dentro, ó. Fica aqui nesse aqui, que é o primeiro que eu mostrei pra vocês agora. Que tá aqui no chão, ó. Pois é. Ó. Aí, ó. Você vê a situação do tempo que eu limpo com ele, ó. Do tempo que eu limpo com ele, ó. Tá limpinho, limpinho, limpinho. Porque aquilo ali é só você pôr ele na água sanitária. Dê uma escovadinha, pronta. A água fica toda, ó. Aqui também, do outro lado, a água suja saca toda. Toda, toda. Eu gostei demais. Parece assim, uma mufadinha. Não é não mufadinha, um viluduzinho. Eu não entendi esse paninho que acompanha ele. E de tão resistente que é. E é isso aí, meus queridos. Fico todos na paz. Que Deus abençoe a todos. Grandiosamente. E aí, meus queridos. E aí, meus queridos.